Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Casa e Lazer E hoje nós vamos abrir o programa aqui na Divino Design da Dom Pedro II E olhem, eu não tenho palavras para descrever como está a loja Gente, vocês não tem noção do que tem de coisa linda E aí o Giovanni vamos abrir aqui nesse sofá de couro maravilhoso Lindo, né? Lindo e com um toquezinho, ó, gente Aí a gente descansa, a gente pode até deitar, né, Giovanni? É, eu acho que... Lá, sem força nenhuma, só encostei no botão Ó, e as almofadas, o legal é que é cada almofada, não é, Giovanni? Sim, sim Então, o de do lado não precisa fazer isso se ele não quiser Não, não, se tu quiser abrir as duas chases, tu vai abrir, né? Se quiser deixar um ou se quiser deixar uma aberta, enfim... Esse eu acho que é um sofá, Carmen, que nós começamos a trabalhar com uma marca Tem mais de 30, não, mais de 70 anos no mercado Coro legítimo, então tem diversas tonalidades Conseguimos personalizar tamanhos Que bacana, né? Então aqui hoje nós temos um sofá com 3 módulos de 80 cada módulo Não, e o toque desse couro é um espetáculo É um couro italiano E vocês não tem noção do nível de conforto desse sofá É, acho que tem uma coisa que tu traz muito bem Nós pesquisamos muito Há muito tempo, nossos clientes vinham solicitando, assim, né? Olha, couro, acho que o couro tá em alta E nós começamos a olhar Então tem, assim, umas 5, 6 marcas no mercado E nós fomos, então, pras feiras e olhar O que que nos chamou a atenção? O toque desse couro? Não, ele é barbe O couro, eu acho que o couro tem que ser macio Eu vou passar toda a pele Deitando O couro tem que ser macio, com um toque gostoso E com uma boa resistência, né? Então, isso foi uma das questões que nós levamos muito em conta E o segundo, cara, e o acabamento Então, assim, o pês-ponto desses estofados são lindíssimos E aí também tem, como esse que tá aparecendo agora Que é o sofá em curva Quer dizer, é um sofá em curva com braços retos Ele é todo reto, hiper contemporâneo Porque o couro, muitas vezes, ele segue um estilo mais clássico Eu acho que esse estilo que tá aparecendo agora Para quem quer algo não tão espaçoso, né? Seja mais clean, mais light Esse é um sofá recomendado Os modelos estão super elegantes Bonitos, diferentes As pontuaninhas com esses pés Vamos mostrar? Vamos, cara Eu acho que vale muito a pena Eu acho que vale muito a pena Eu acho que vale muito a pena Eu tenho que ter godinhas Vamos lá O que é a graça dessa poltrona caramela, não é? Olha os pezinhos dela O charme, né? O charme toda com taxas E a gente tem que sentar Super confortável Quer dizer, essa é uma poltrona assim, ó Você pode colocar ela no quarto Você pode colocá-la no hall de entrada Esse dia nós fizemos um hall E colocamos duas poltronas Ficou lindíssimo Mas isso vai seguindo o modelo, carme Ah, tem que ser um aparador e um espelho Quer dizer, é bonito, claro que é bonito Mas isso a gente vê em muitas casas, né? Dá pra reventar, né? Então, assim, poltronas pequenas Elas ficam muito bem Dependendo do tamanho do hall É uma graça Volta de lareira Quando é inverno, né? Ah, que coisa boa Fica super bem Então, assim, também a gente tem feito muito nas residências Logo que sai do jantar Colocar duas poltronas Por quê? O licor, a sobremesa Enquanto algumas pessoas continuam no jantar As outras podem sentar super confortáveis E, gente, fica muito, muito estiloso Que nós chamamos os laudes de jantar Não, bárbaro Fica muito bem Eu adorei Essa outra que tá aparecendo no vídeo Então, por exemplo, é uma poltrona em couro Também mais contemporânea Giratória, né? Que é difícil a gente ver É verdade Super confortável Um tamanho excelente Pessoal, dá pra fazer em várias cores Temos vários pigmentos de couro Então vale muito a pena Essas, claro, que nós estamos mostrando São as que mais, hoje, estão saindo Que são a cor pinhão Café Caramelo E aí nós vamos mostrar um que vale a pena Inclusive o nosso laupresco Tu acha? Eu acho Então tá, vamos Bom, esse aqui não tem o que dizer Extremamente confortável Ateforal É um clássico, né? Ele é um clássico, não é? É, esse braço que nós chamamos O braço encaixado É um estilo italiano Muito clássico E que continua em alta O clássico nunca sai, né, Carmen? Ele é um modelo que fica super bem Ele é um modelo que eu acho que eleva a decoração Com certeza Deixa a casa muito refinada Mas a gente hoje tem que pegar aquilo que é bonito E com um bom preço, né, Carmen? Então assim, a Divino sempre tem essa preocupação De a gente poder, assim, oferecer para os nossos clientes O belo Mas o belo com um preço bacana E esse sofá é um exemplo Quanto esse sofá? Por exemplo, esse aqui é um sofá de três lugares Ele é dividido em dois, né? Pra seguir um modelo italiano Mas ele fica em três pessoas Mas ele é um sofá que tá por R$4.533 Então assim, ó Quem tá atrás de couro Sabe que esse é um preço muito, muito bom E vindo na loja Esse é o preço que tu não compra da concorrência nem a poltrona Nem a poltrona E vindo na loja a gente sempre negocia um desconto, né? Claro Pagamento à vista tem desconto A gente consegue fazer esse valor no cartão Então assim, vale a pena mesmo São vários modelos O cliente senta, experimenta Vai ver as várias opções de couro E vou dizer de novo R$4.533 Falou em couro, gente Agora não tem outra loja É a Divino Design Na Dom Pedro II Em frente ao Pastor Domis Na Anitta também tem os coros Não Só na Dom Pedro Então assim, ó Pensou num estofado de couro De qualidade Com o melhor preço da cidade Com certeza É aqui E a gente espera todo mundo aqui Não é, Giovanni? É isso aí 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 É isso aí